Conversa com o meu povo Preparamos o coração, a cidade, todas as estruturas para a realização do 17º Congresso Eucarístico Nacional Todas as pessoas puderam acompanhar a apresentação dos objetos litúrgicos que serão usados no Congresso Eucarístico Nacional Chamou a atenção de todos o novo ostensório ou custódia podemos usar um nome ou outro que foi preparado para o Congresso Eucarístico Nacional A ideia nasceu de uma proposta de Mons. Cid Vigário-Geral para Pastoral e para o que Nossa Senhora de Fátima E depois trabalhada também com muita competência pelo cônigo José Gonçalo Dali para frente, as ideias foram levadas a uma firma especializada em preparar tais objetos litúrgicos em São Paulo Luiz Carrara E durante cerca de três anos está sendo trabalhada a concepção deste ostensório que ficará para a história em nossa arquidiocese Nós optamos por não fazer como em outros eventos do Brasil inteiro e como aconteceu também aqui em 1953 de preparar um ostensório onde houvesse muito ouro, muita coisa Nós optamos por materiais mais simples mas ao mesmo tempo nobres Quem vê o ostensório verá algumas partes douradas mas não é um dourado no sentido do ouro propriamente são partes douradas com técnicas muito importantes e interessantes que nós temos hoje que conservam bem as peças E eu me coloco agora a transmitir a explicação que foi feita há poucos dias na Catedral sobre este ostensório ou custódia O ponto central que segura o espaço onde está o Santíssimo Sacramento ou vai ficar o Santíssimo Sacramento tudo se concentra numa árvore estilizada a Samaumeira A Samauma ou Sumauma é uma árvore cujo nome científico é Ceiba Petranda da família das Bombacaceae Ela cresce muito rapidamente tem uma beleza extraordinária pela sua grandeza é uma das maiores árvores do mundo podendo atingir entre 45 e 60 metros de altura ou até mais sua circunferência chega a um metro e meio e até dois metros de diâmetro e suas sapopembas sapopemba é um nome tupi que significa raiz angulosa com protuberâncias através da junção dos termos sapó, raiz e pen, anguloso com protuberâncias além de ornamentais podem ser transformadas em habitação pelos povos da floresta servem também para a comunicação natural no meio da mata quando batidas com pequenos pedaços de pau ressoam a longas distâncias um som grave e a Sama Almeira possui uma copa frondosa aberta e horizontal vamos entender o que os povos primitivos da Amazônia compreendiam a respeito dessa árvore que nós admiramos tanto por exemplo na Praça Santuário em frente à Basílica a árvore apresenta propriedades medicinais e é considerada pelos povos da floresta uma árvore com poderes mágicos extraordinários pensam que ela protege inclusive as demais árvores e os habitantes da floresta pois conserva e distribui a outras árvores a água que ela reserva em suas raízes sua seiva e sua casca tem também aplicações medicinais as sementes da Sama Almeira dão óleo comestível de sabor e cheiro agradáveis sendo também um bom lubrificante e eficaz contra a ferrugem a paina semelhante ao algodão que envolve as sementes é utilizada como enchimento para colchões e travesseiros quando a casca levada pelo vento a Sama Almeira é considerada pelos povos indígenas da Amazônia uma árvore ancestral pois está presente em diversas narrativas da criação do mundo na visão indígena amazônica os indígenas consideram-na mãe das árvores a rainha da floresta conhecida também como a árvore da vida ou escada do céu por tudo isso a Sama Almeira foi escolhida para representar a Amazônia no 17º Congresso Eucarístico Nacional para como que carregarem seus galhos como Cristóforo daí vem o nome Cristóvão do nome do santo para carregar o mistério eucarístico a hóstia consagrada ela foi transformada emblematicamente em custódia ou ostensório do Congresso ela acolhe em seu seio e manifesta de um modo sublime a nossa realidade natural histórica humana e eclesial em plena comunhão com o mistério eucarístico aos pés do ostensório estão representações da nossa sociodiversidade os rostos de indígenas afrodescendentes brancos e mestiços que seguram em profunda adoração e comunhão o deus humanado na Samalmeira sustentada por uma vitória régea a flor símbolo da Amazônia quando vocês observarem perceberão que são quatro anjos com rostos diferentes esses anjos expressam estas várias figuras que compõem o nosso povo amazônico a Samalmeira a maior árvore da Amazônia por sua beleza grandeza e tantas outras expressões de generosidade comunicação e saúde expressa neste décimo sétimo congresso eucarístico nacional como ostensório o mistério do Cristo eucarístico por onde passar revelando ao mesmo tempo a missão evangelizadora da igreja que tem com seu centro Jesus Cristo sacramentalmente presente na Eucaristia o ostensório ostensório é porque serve para mostrar ostentar mostrar então ele é muito bonito com esta figura da Samalmeira a Vitória Reja as raças simbolizadas pelos anjos tudo apontando para o alto custódia porque esse outro nome custodiar é guardar é conservar é tomar conta todos perceberão que há uma peça a gente chama de luneta onde você coloca a óssea consagrada que é encaixada ali no ostensório e uma parte dele porque tem um metro e sessenta de altura o novo ostensório para o congresso eucarístico nacional tem uma parte que se destaca para que o bispo o cardeal o sacerdote que vai dar a bênção possa retirar e fazer o sinal da cruz com Jesus sacramentado nós teremos algumas processões eucarísticas com este ostensório a primeira vez que ele será colocado a público será na segunda feira no dia da abertura do 17º congresso eucarístico nacional como será esta cerimônia antes da missa nós teremos a acolhida do legado pontifício representante do papa teremos o hino nacional o hino do pará o hino pontifício as autoridades ali presentes depois cantaremos acolhendo a imagem de Nossa Senhora de Nazaré em seguida começará a Santa Missa os sacerdotes já estarão em seus lugares estão escritos mais de 500 sacerdotes os bispos entrarão em procissão junto com os sacerdotes servidores diáconos que servirão naquela Santa Missa então começa a Missa Solene que será presidida por Dom Cláudio Humes que é o representante do papa no Congresso Eucarístico Nacional de Belém ao final da Santa Missa após a oração depois da comunhão começará a primeira procissão eucarística que vai percorrer aquela área de atletismo do Mangueirão então enquanto nós cantamos o senhor cardeal legado do papa ele percorrerá com o Santíssimo Sacramento o estádio do Mangueirão com a nossa oração e a nossa aclamação e aí chega até o altar de novo ali tem a bênção eucarística com este ostensório que mostra então Jesus sacramentado para todos no dia seguinte terça-feira todas as celebrações são nas regiões pastorais na quarta-feira chegará chegará a procissão eucarística que já está vindo de Manaus ela saiu de Manaus neste dia 8 de agosto e já está a caminho passando pelas várias dioceses na quarta-feira cinco horas da tarde dia 17 de agosto essa procissão eucarística chegará a Belém e o Santíssimo Sacramento então o Senhor sacramentado que virá num outro ostensório no barco ele será colocado no ostensório grande do Congresso Eucarístico Nacional então aí a bênção eucarística já será dada com Jesus exposto neste grande ostensório do Congresso Eucarístico Nacional é a segunda vez que este ostensório será colocado a público quando for no sábado na missa solene do Congresso presidida pelo representante do Papa a Santa Missa depois a grande procissão eucarística que vai percorrer de novo o Mangueirão com Jesus sacramentado a bênção solene eucarística e logo em seguida todas as paróquias receberão numa teca a hóstia consagrada que estará presente na adoração eucarística durante a noite em todas as nossas paróquias todas as 86 paróquias são convidadas a promover uma vigília eucarística durante toda a noite alternando as comunidades as pastorais os movimentos os serviços nós queremos que seja um grande momento de oração de sábado 20 para 21 em todas as nossas paróquias e aí de manhã no domingo 21 a missa presidida pelos bispos do Brasil em todas as paróquias para esta missa no dia 21 todas as paróquias são constituídas como portas da misericórdia para a nossa arquidiocese já que no sábado pela manhã dia 20 os padres e os bispos presentes no congresso são convidados a ajudar nas confissões em nossas paróquias dessa forma chegaremos na manhã do domingo bem preparados para a missa em nossas paróquias domingo à tarde às 3 horas domingo dia 21 dia de São Pio X nós teremos a missa solene da solenidade da assunção de Nossa Senhora na Praça Santuário em frente à Basílica presidida por Dom Cláudio Hummes e em seguida a grande soleníssima procissão de encerramento do Congresso Eucarístico Nacional que vai sair da Basílica e percorrer o mesmo caminho que se faz na trasladação durante o sírio em frente à nossa Sé Catedral haverá a benção eucarística de encerramento do Congresso logo em seguida a manifestação musical de orquestra e também o espetáculo pirotécnico que acontecerá em frente à Catedral e ali encerraremos o Congresso Eucarístico Nacional nós todos somos convidados a participar é claro que esta última procissão do Santíssimo Sacramento será conduzido solenemente num carro belíssimo que está sendo preparado e conduzido por tantas pessoas que vão nos ajudar a levá-lo até a nossa Catedral com Jesus sacramentado conduzido por Dom Cláudio Umes o representante do Papa em nosso Congresso Eucarístico Nacional irmãos e irmãs com esta consciência com esta clareza nós participaremos de tudo que nosso Senhor está nos oferecendo durante este período para celebrar o Congresso Eucarístico Nacional permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã o Congresso Eucarístico Nacional que se aproxima tem uma série de possibilidades de participação quero colocar em relevo algumas coisas que acontecerão no Hangar já lhes disse nesses dias que nós teremos durante o Congresso uma exposição temática sobre todas as dioceses da Amazônia a entrada é franca e aberta no Hangar todos podem participar teremos também as oficinas temáticas que acontecerão na quinta-feira dia 18 e no dia 19 também no Hangar ao mesmo tempo em que acontecerá o simpósio teológico nos auditórios que nós não temos mais vagas porque as inscrições foram abundantes então nós temos que acolher as pessoas que se inscreveram antes para esse simpósio teológico mas as oficinas temáticas acontecerão ali no Hangar em espaços que serão previamente indicados quando você chega terá indicação vários assuntos vou dizer os assuntos de 10 às 12 horas Eucaristia Evangelização da Amazônia professora Rosa Lourenço Arraes mestre em história da arte e missionário da comunidade católica Maradentro novas comunidades nascidas na Eucaristia Aluísio Nóbrega fundador da comunidade face de Cristo de Cristo e presidente da fraternidade católica serviço do acólito na forma ordinária do rito romano João Antônio Fonseca Lacerda Lima ex-coordenador dos Coroinhas e doutorando em história social da Amazonas na Universidade Federal do Pará Eucaristia fonte de vida para a juventude Eduardo Correia missionário consagrado na comunidade católica Maíra na parte da tarde do dia 18 então quem quer participar desses encontros é tudo muito aberto e pronto para todos que quiserem 14 horas até as 16 horas quatro oficinas temáticas a música na liturgia numa abordagem histórica André Gabi membro da Casa da Juventude Mestre Encanto Gregoriano pelo Conservatório de Turim a Eucaristia na vida da família Hinaldo Silva fundador da Comunidade Católica Doce Mãe de Deus Maria Mulher Eucarística o Diácono Nelsinho Correia missionário da Comunidade Canção Nova Eucaristia fonte de vida para o dependente químico padre Ronaldo Bernardo de Lima padre que trabalha na Fazenda da Esperança em Cachoeira São Gabriel da Cachoeira no Amazonas na sexta-feira veja os assuntos que você pode participar tem lugar para todo mundo 10 horas A Eucaristia é a Eucaristia fonte de toda vocação padre João Paulo membro da Comunidade Maradento Vida Eucarística e Apostólica do Fiel Leigo Vitor Salles Pinheiro doutor em Filosofia professor no Instituto de Ciências Jurídicas da UFPA o serviço do altar na forma extraordinária do rito romano padre Tomás a liturgia no ato comunicativo padre Danilo César de Lima mestre em liturgia assessor da Comissão Episcopal para a Liturgia sacerdote da Arquidiocese de Belo Horizonte de 14 às 16 horas a forma extraordinária do rito romano com padre Almir Andrade derramamento do Espírito Santo Cátia Roud presidente do Conselho Nacional da Renovação Carismática o Ministério de Música e Cerebração Eucarística Sueli Façanha da Comunidade Shalom Vida Eucarística segundo São Pedro Julião Eymar Sibeli Braga da ACAS vejam quantos assuntos quantas possibilidades das pessoas participarem eu peço a você que separe o seu tempo que você se dedique a estar conosco todas as pessoas que puderem então na quinta e na sexta-feira dia 19 dia 20 nós temos os simpósios teológicos em quatro auditórios no hangar e temos essas oficinas temáticas espalhadas em vários locais no hangar e todos podem participar há lugar para todos todo mundo pode aproveitar esses dois dias que serão de formação teológica espiritual e pastoral nós todos somos convidados a participar e agora algumas perguntas que as pessoas nos mandaram Luiz Sarmento de Belém para o deslocamento para as missas no Mangueirão a orientação é não ir de automóvel particular é verdade Lúcia é melhor as pessoas irem nos ônibus que estão organizados pelas paróquias ou em coletivo porque facilita justamente porque nós sabemos que aquela redondeza ali do Mangueirão ainda tem muitas obras então vai ser muito mais fácil para as pessoas Lorena Souza de Belém as jornadas pastorais na terça-feira serão realizadas nas paróquias tem inscrição? não todo mundo pode participar para a região Menino Deus o assunto é catequese e eucaristia lá no Centro de Cultura e Formação Cristã em Ananindeua para a região São João Batista nós temos atividades nas paróquias e depois tem ali na Mário Covas no Ginásio do SESI muito importante a participação para a região Santa Cruz nós temos celebrações nas várias paróquias visitas aos hospitais visitas aos doentes é uma coisa impressionante o que está sendo preparado também pela região Santa Cruz a região São Vicente os dois locais lá o Abacatão na Cidade Nova e a paróquia do Divino Espírito Santo o dia inteiro tem programação para a região Santana a programação acontece na Catedral de manhã e depois na parte da tarde ali no centrão da paróquia Santo Antônio de Lisboa com uma bela procissão que vai até a Praça Batista Campos para a região Santa Maria Gorete de manhã em todas as paróquias e na parte da tarde a celebração e o encontro de oração vai ser lá no Berço de Belém e na Basílica Santuário o dia inteirinho adoração palestras pregação nós temos as pregações de Emir Nogueira da comunidade de Xalão que serão preciosas também na Basílica de Nazaré nós temos na terça-feira possibilidades de todos participarem reserve o seu tempo procure ir a uma dessas sete localidades onde acontecerá a jornada pastoral Márcia Rabelo de Belém a Baitetuba terá alguma programação no congresso espero que a participação todos são convidados então nós temos não temos uma participação específica de cada uma das dioceses mas na sexta-feira todas as dioceses estarão presentes na missa na catedral presidida por Dom Cláudio e também a exposição a respeito das dioceses que estará durante o tempo todo ali no hangar Cássia Barroso tenho parênteses em parintins gostaria de saber se a TV Nazaré transmitirá a procissão fluvial ou alguma missa sim a procissão já está a caminho já saiu de Manaus vai passar por Itaco-Cotiara depois vai chegar a Parintins a programação de cada local é por conta da própria diocese mas nós estamos aí com a antena parabólica armada no barco que está conduzindo o Santismo e Sacramento nós estamos com as transmissões diretas que vão acontecer durante esses dias Laércio Alencar assisti a missa do material litúrgico uma beleza tudo foi apresentado o senhor pode falar sobre o extensório e as roupas o extensório já falei depois sobre os paramentos oportunamente ainda falarei nesses dias haverá confissões durante o congresso nas paróquias nós temos muitas oportunidades de confissões especialmente no sábado a jornada da reconciliação nas 86 paróquias de nossa arquidiocese confissões em todas as paróquias no sábado dia 20 pergunte a sua paróquia horário que vai começar a confissão porque em todas as paróquias nós teremos as confissões Luiz Sérgio Campelo haverá dois shows do padre Reginaldo Manzotti sim na quarta-feira no portal da Amazônia e na sexta-feira à noite no Mangueirão hoje uma pergunta de hoje já está tudo preparado estamos a uma semana do congresso Marta Maria Santos faz a pergunta tudo preparado agora se você vier a cura esses dias vai ver o formigueiro que virou porque é tanta gente que nos procura quer informações e inscrições tudo isso acontece é a festa que já começou Deus seja louvado por isso abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém